E aí eu vou ali pegar água velho acho que eu vou ali pegar uma aguinha para a gente a roupa militar é melhor né velho é causando essa roupa aí de chuva ela é boa para caramba mas a militar ela tem mais espaço boa toma like a bota nos tire mano Nossa senhora como no jeito doido porra aí é foda e aí tô armado galera e eu peguei o pente da arma acabei de achar o pente amanhecer muito zoado e agora sim moleque e agora eu vou ali pegar uma uma água para nós ficar boladão e vamos para eletro e lá vem a desgrama do zumbi velho e para bater no zumbi aí vai escutei E aí e ali ó mano daria uma gordura tô precisando de gordura velho O cara tá bebendo gasolina o cara tá bebendo gasolina hein Ferrando o cara tá bebendo gasolina mano ele colocou água na gasolina tá indo embora ali ó vou desmaiar ele para render ele E aí E aí desmaiado cara não morreu morreu era água mano o cara colocou água mesmo ela colocou água bem cara colocou água na gasolina o cara maluco mano E aí E aí o cara colocou água vai pegar a gordura dele o caraca muito zumbi mano e a galera infelizmente é peladinho de bala é peladinho mano mas o que que rola cara estamos jogando no servidor vanilão mano vanilão tá complicado para caramba e achar comida então essa tá sendo a lei da sobrevivência do vanila quem tá jogando o vanilão tá ligado que eu tô falando velho e o cara tá matando todo mundo aí para comer velho e servidor mesmo aqui os cara tão se matando caso um potinho de comida velho tá sinistro velho e embora essa foi a lei de sobrevivência velho ou matar ou morrer na questão e aí e aí e aí e aí e pronto Ok. O cara atirou pra cá, ó. O zumbi foi atrás e parou. Dentro da escola, será? Tá aqui em cima. Tá aqui, ó. Aqui em cima. Tá machucadão, hein. Tá aqui. Cadê esse cara? Tá aqui embaixo, velho. Tá aqui embaixo, velho. Ah, mas cadê esse cara? Tá aqui embaixo, velho. Tá aqui embaixo, velho. tá machucado maluco hein o melhor é louque irmão e esta bugada pareja vai precisar da parede mano o tofoc eu não vou usar esse bugzinho que eu não não acho justo o cara tá aqui embaixo de mim velho e eu vou tentar com uma 12 E aí e ele tá vindo descalço E aí e é louca esse cara tá aqui fora Onde é esse cara? Tá subindo Maluco, matou todo esse zumbi aí, velho Ele matou uns players também, velho Cadê esse cara, velho? Bota a cara aí, maluco Caraca, andei, bosta Cadê esse cara, velho? Vou tentar descer, vamos ver o que vai rolar Ué, cadê esse cara, velho? Bosta, estragada Ah, velho, preciso de comida Cadê esse cara, velho? Tá lá embaixo, velho? Não é possível O cara matou geral, velho Ai, tá desarmado Tá desarmado esse cara, deixa eu ver Então são dois, beleza Bom saber São dois caras Passar a bandagem de rápido Tá, um tá chamando atenção e o outro tá Camperando, mano Então eu já saquei como é que é a jogada Saquei como é que é a jogada dos caras já Um tá camperando, mano E o outro tá do lado da rua, galera Olha o cara, vai subir, mano Ele tá só segurando e matando geral aqui, velho Filha da mãe, safado Cara safado, velho Que vagabundo safado, hein, galera Aí tá vindo Três tiros, velho Sabe nos dois, agora fodeu Agora já era Aguentei por causa do frio Ai meu Deus Nossa, é muito caro, velho Vamos Entrava não, jogo Um já era Um já era, mano Trava não, jogo Tá trazendo um monte de zumbi pra mim E ferrou Tá fazendo um ataque do Jebala Opa Já vai Já vai Já vai, amigão Vai pra onde? Tem mais caro, mano Eu acho Acho que tem mais um ainda, hein Esse negócio de põe na mão tá um saco, velho Não pega bugou Tá, eu vou ver se eu pego essa mochila Não vou pegar essa mochila grande, não Bele, mano Tá bom demais, galera Bugou a munição, não vem Pegar mais um pouquinho de negócio Boa, vambora GG Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti